Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à variação INT do Garb Challenge contra a Revisionary Army. Este, na minha opinião, é o mais difícil de todos, pelo simples facto que não existem assim muitas personagens INT que façam isto mais fácil, ok? Acho que esta é a melhor equipa que vocês podem ter, obviamente pode melhorar com o Limit Break, etc, etc, mas em termos de personagens acho que é a melhor equipa. Antes de termos ao gameplay, vocês estão a ver agora aqui no ecrã o painel com todas as informações que vocês precisam de saber para derrotarem este desafio. Têm a vida dos inimigos, os efeitos dos inimigos, têm também o ataque dos inimigos e o dano que eles causam. Caso vocês queiram trocar alguma personagem na equipa que eu vou apresentar ou querem fazer uma nova não tendo os capitais que eu estou a usar, vocês podem ver aqui as informações que precisam de saber e o que precisam de ter na vossa equipa para passar este desafio. Indo ao gameplay, como vocês podem ver, temos Double V3 Katakuri, temos a Nami Robin, temos a Kizuna... é Kizuna? Se calhar é a Rare Recrute, não sei. Temos a Sanji, temos a Aene e temos o Raid Crocodile. Aqui é muito importante que vocês troquem a Nami para a Robin no primeiro turno para terem as Full Machine Swords guardadas na personagem, como também terem todos indo, o que faz com que vocês só precisam de derrotar o primeiro inimigo aqui para ter os especiais disponíveis. É muito importante que vocês façam isto, se não fizerem, vocês não vão conseguir passar este segundo stage, ok? O segundo stage é contra o Kuma, que vai aplicar dois turnos de defesa, que é muito grande, portanto vocês não vão conseguir passar por cima da defesa. Vocês aqui vão trocar outra vez para Robin, para a Nami, desculpem. Vão usar um Special Dane para tirar a defesa e vocês vão atacar normalmente. A Robin não tem boost nenhum com o Katakuri, só o Winzer tem, não se esqueçam disso. E esta vai ser a segunda de três vezes que vocês vão trocar esta personagem. No stage 3 temos então a Robin e as quatro raparigas. Este é um dos stages que vocês podem perder, ok? Se vocês não tiverem aqui nada que tire o Bind, por isso é que a Aene é muito boa por causa do seu Aene Break, vocês aqui vão usar a segunda parte do Special Dane para tirar o Bind e vão outra vez trocar pela última vez para Robin, ok? Portanto, vai ser a última vez que vocês vão trocar, não vão trocar mais, até porque o que está guardado na personagem é tudo Bom Borb. Portanto, não é de tudo o que vocês querem. Vocês têm de derrotar aqui as quatro raparigas no primeiro turno, porque senão vão levar Disperde cada uma de seis turnos e matam a Robin no terceiro turno. É muito importante vocês darem stall a um turno aqui, porque um, precisam de perder vida para ativar o Super Type do Katakuri e dois, precisam de dar stall porque vocês precisam de usar a Aene mais uma vez em turnos futuros. Aqui no stage 4 vamos ter o Ivankov e o Inazuma. O Inazuma ataca todos os turnos para quase 13 mil de vida, acho eu, e o Ivankov ataca cada dois turnos. Aqui o mais importante é se vocês conseguirem derrotar os dois antes de eles fazerem o que é que seja, é muito bom. Se vocês não conseguirem, derrote o Ivankov primeiro, porque senão vocês vão ter muitos problemas. O Inazuma ataca todos os turnos, para além disso, ele só mete SWAT Binds em todas as peonagens durante 10 turnos no terceiro turno. Portanto, se vocês conseguem derrotar eles no segundo turno, é melhor que o façam. Aqui eu deixei o Inazuma atacar uma vez, como vocês podem ver, para ativar o Super Type do Katakuri. Vão ativar um dos Super Types, vão ativar o Ataco Boost dele, para ter Ataco Boost duas vezes e o Conditional Boost, e vão derrotar os dois no mesmo turno. No Stage 5, vocês vão ter o Motaway e a Belo Betty. Como vocês viram, eu disse no mesmo turno, ali no clip passado, mas vocês vão ter que dar stall em mais um turno, por causa da Inazuma. É muito, muito importante que vocês façam isto, porque senão não vão ter a Inazuma disponível, quando vocês precisarem dela. Aqui, a Belo Betty, um turno, o Motaway, três turnos. Vocês são obrigados a atacar o Motaway. O Motaway aqui tem 5 milhões de escudo de vida. Vocês vão ativar o Ultimate, o Special dos Anjos, para ter um Ataco Boost de 1.75 e também um Oro Boost. Se vocês não vão conseguir derrotar o Motaway, vão ter que levar um Ataco da Belo Betty e a partir deste Stage é onde vocês vão ter um bocado de sorte. Por isso é que eu estava a dizer que esta equipa, ou melhor, esta variação de Indy, é das mais difíceis para usar, porque vocês precisam, para além destas personagens, alguma sorte. Vocês aqui vão ter o Lindbergh e o Karasu, ambos a dois turnos de atacar. O Lindbergh vai meter todas as personagens com o Block Corpse e o Karasu vai desbloquear a parte direita da equipa por 5 turnos. É aqui que vocês vão usar a AN pela terceira vez e, como vocês podem ver, foi os turnos necessários para ela estar disponível neste turno. Portanto, é muito importante que vocês deem install. Vocês vão usar um Ataco só para ganharem alguma vida. Vão usar a AN para terem também o Escudo no turno que o Karasu vai atacar, porque vocês não vão conseguir derrotar os dois ao mesmo tempo. É muito importante que vocês derrotem o Lindbergh, porque o Lindbergh aplica os debuffs mais chatos e o Karasu só aplica o Special Bind a seguir. Portanto, vocês aqui derrotam o Lindbergh, não conseguem derrotar o Karasu, tem o Damage Reduction do AN e vocês vão ter que dar stall aqui para o Swat Pint, porque vocês precisam dos Specials. Portanto, vocês vão ter que ser atacados outra vez e daí lá está. O mais importante aqui é vocês terem sorte. Como vocês podem ver, eu tive sorte, calhou-me uma Midorbe. Se não tivesse calhado, provavelmente tinha morrido. Vocês podem também guardar algumas Midorbes que tenham tido de turnos passados e vocês é aqui que vocês precisam da sorte. Aquela Midorbe foi crucial. Se não fosse aquela Midorbe, eu não tinha ganho, não tinha passado este desafio. Portanto, vão tentando, porque esta equipa consegue, foi também de conseguir. A partir do momento que vocês estão no Stage 6, que é contra o Sabo e a Koala, vocês têm já a vitória à frente. Porque este Stage é o mais fácil, na minha opinião. E aquele Stage ali do Karasu, com esta equipa especificamente, é o mais difícil. Aqui, vocês vão usar o Super Type do Katakuri. Vão usar o Special dele. Vão usar o Special da Nami Robin. E vão derrotar a Sabo Koala duas vezes. Espero que tenham gostado. Deixem aqui o like no vídeo e subscrevam ao canal, se ainda não fizeram, para mais conteúdos de One Piece Surge Cruise em português. E eu vejo-vos no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.